Olá amigos aqui do Cozinheiro com o Chef Taíco, hoje vamos fazer mais uma receita aqui que a gente fez lá para o livro da dona Nádia, é uma receita que todo mundo gosta muito, é a receita de quibe, a base é a mesma né, para a gente fazer quibe cru, quibe frito ou quibe assado, vou fazer o quibe assado e mais o quibe assado recheado. Bom, para fazer o nosso quibe que nós vamos fazer, a gente vai ter duas etapas, a primeira é a parte externa e a segunda a parte do recheio, a gente começa com a externa, o que eu pego? Eu fui lá no furuto, olha que beleza, peguei lá com a Denilson, um excelente trigo, então o que a gente fez? Eu ponho água no trigo, um dedo acima do volume do trigo, então se eu tenho o trigo aqui dentro da travessa, eu ponho ele um dedo acima e deixo ele uma meia hora, o que acontece com esse trigo? ele absorve todo esse líquido, olha, e fica solto. Essa proporção antes de misturar é de dois para um, ou seja, eu peguei um quilo e meio de carne, 750 gramas de trigo antes de hidratar, tá? Agora eu já tenho os dois na proporção ideal, tá? Aí eu vou fazer o que? Vou picar um pouco de hortelã, uma boa quantidade de hortelã, né? Não é um pouco, não. Dá uma boa picada nele. Bem batidinho, tá? Não é para ficar pedaço grande. Aí, já vem para cá. Aí também já vai, pimenta síria. A pimenta síria é uma combinação de muitos, de muitos, muitas especiarias. Vamos botar aí um salzinho, assim, e agora o trigo. E agora mexer, trabalhar bem essa massa aqui. Isso aí se me dá aí uns dois minutinhos, para eu trabalhar bem trabalhadinha. Bom, já amassei aqui. Eu esqueci de dizer para vocês que aqui tem um truque importantíssimo. A carne não pode ser gorda, porque a carne gorda para fazer a massa do trigo, do quibe, se for para o quibe cru, vai ficar pedaço de gordura. E para o quibe assado ou frito, quando essa gordura for para o forno ou para a fritadeira, ela vai fazer buracos. Ela vai derreter e vai fazer buracos. Então, carne magra, talvez mais gordinha para fazer o recheio, mas aqui não. Aí a gente amassou bem, ela precisa descansar um pouquinho. Vamos lá, agora picar a cebola. Bastante cebola, né? Recheio de quibe e vai. Vai bastante cebola. Tá meu ocrinho aqui que o Marcelo manda para mim. Melhor. E aí na hora de cortar, a faca bem afiada para não espremer a cebola. Cortar a cebola sem espremer. É importante. Ó aqui, ó. Não precisa ser tão miudinho assim, né? Eu tirei a casca da cebola com aquelas duas primeiras capas dela. Porque aquilo lá pode não cozinhar direito. Como quando chega aqui, eu também tiro. Quer guardar para fazer molho, caldo, alguma coisa, você guarda, tá? Aqui no caso, a gente não utiliza essa ponta. Isso aí realmente vai atrapalhar a hora que alguém morder um pedaço daquele ali. Desce assim, que é onde a pessoa vai degustar o pedaço da cebola. Agora para saborizar caldo, não tem problema nenhum. Pode usar tranquilamente. Vamos pôr ali na nossa panela uma boa quantidade de azeite. E aí seguindo a receita da dona Nadia, ela utiliza manteiga. Já vou pôr a cebola aqui. Assim, hein? Vou aumentar o fogo aqui. Facinho assim, hein? Murchar a carne. Eu usei um quilo e meio ali e deixei meio quilo aqui para o recheio. No nosso recheio, mais uma vez, pimentinha síria. E um pouquinho de sal. Vou pôr de sal aqui agora. Fuso! Olha aí, ó. Sal rosa do Himalaia. Isso agora nós vamos refogar lentamente até ficar uma coisa bastante homogênea. Descansando aqui nossa massa. Como é que está nossa massa? Aí você pode vir aqui provar, ó. Comer um pouquinho de quimicru. Hum! Já sei o que elas vão fazer no intervalo, hein, Fábio? Comer um quimicru com limão. Tá? Mas deixa ela descansar mais um pouquinho. Vai refogar ali até ficar uma coisa bacana. Ó! Como é que já está aqui nosso recheio, tá? Deu uma soltada. Tá úmido. Beleza. É isso que a gente quer. Assim, beleza. Agora vamos lá. Para o nosso arroz. Nosso sete cereais. Tio João. O que eu fiz aqui? Pus água para esquentar. Aí vou pôr aí nessa água. Alho. Nosso excelente alho mania. Quando for comprar alho, olha a marca, meu amigo. Aí. Vamos lá, fatiar bem fininho. A gente vai colocar ali junto com o arroz dessa forma. Aí, bem fininho. Esse aqui já vai para a panela. Onde a gente vai fazer o arroz. Aí. Assim. Aqui agora. Nosso excelente sete cereais mais soja do Tio João. Por quê? Ele tem, ó. Arroz integral. Ave integral. Cevada integral. Centeio integral. Triticale integral. Trigo integral. Arroz selvagem. E soja integral. Aí. Vamos por aqui. Tá bom? Tá bom. Aproveitar que a manteiga está aqui. Colocar um pouco de manteiga ali, né? Uma boa manteiga. Vai muito bem em qualquer preparo. Salgar nosso arroz. Beleza. Mexidinha. E deixa ele cozinhando. Vamos montar o quibe. Dá uma montada com azeite. O triguinho caiu aqui. Untando aqui então. Aí vamos abrir. Ó. Ferveu lá o arroz. Vamos baixar o fogo. Vamos abrir uma parte da nossa massa. Embaixo. Ó. 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 Essa adeira é grande, hein? Achei que fosse menor. Que a gente ia comer um bom quibe cru. Ó. Não faz alto demais. Pra não ter que ficar assando secando, hein? Ó. Se você fizer altão assim. Aí você tem que ficar um tempão no forno. Vai secar demais. Ó. Faz uma camada aí. De um centímetro e meio. Azeitezinho. E aí a gente já acerta aqui, ó. Com azeite, ó. Fica legal pra gente acertar. E agora o recheio. Que delícia. Coisa legal demais. Tem algumas coisas na cozinha que são legais demais. Ó. Eu segurei um pouco aqui. Ó. Fui tirando devagarzinho. Pra não descer todo o caldo. Abre bem aberto aqui também. Uniforme. Distribuir uniformemente. Sem fritar demais. Sem secar demais. Água na mão. E agora que é. Hã? Pra fazer a parte de cima. Pode ir abrindo. Com a mão. E colocando. Ou se você quiser pôr em uma superfície maior. Pra passar pra cá também. Mas você pode simplesmente. Ir abrindo assim, ó. Depois a gente passa o azeite. E emenda tudo. Um minutinho. Pra eu abrir. E aí. Você vai colocando. Ainda não apertei. Tá. Vai fazendo assim. Até chegar no último pedaço. Vai encaixando. Aí você vai ver. Aí você vai ver. Então as falhazinhas. Você vem e põe um pedacinho. E pra acertar. Mais uma vez. Uma boa quantidade de azeite. E vamos acertar ele aqui. A pressãozinha. Pra ligar tudo isso aí. Isso aqui agora. Que eu vou fazer, gente. Já é um truque que eu passo pra vocês. Que ajuda muito. Antes de ir pro forno. Vamos. Já cortar. Os pedaços. Do tamanho que você vai utilizar. Sem esquecer de passar aqui. Na beirada também. Isso vai melhorar demais. A aparência do seu quibe. A hora que você tirar. Escrever. Isso aí. Mais um azeitezinho. Pra escorrer. Nesses vãos. E vai separar pra gente. Lava a mão. E aí vão marcar aqui. Peguei um. Um snowbar. Mais uma que a gente aprendeu lá. Esse mais redondinho aqui é o canadense E a gente marca cada um aqui em cima Com um snobarzinho assim Isso aqui meu amigo Vale muito Fica bonito Vai pro forno, o arroz ficando pronto Nosso kibiaçu no ponto desejado Nada de ficar tostando e enrugando O fato de cortar Facilitou o que? Ele pode trabalhar sem ter que dobrar As beiradas No ponto exatinho E agora vamos lá Tirar daí né Que é o mais complicado normalmente Na hora de tirar o primeiro pedaço Pegar a espátula né Já pegou mesmo a espátula Aqui ó Tirar um Belo pedaço E pôr Oi, coisa linda hein Mais um né Fábio Ó Perfeitinho hein gente Recheio bacana Vocês estão vendo que está fumegando Não está descansado nem nada Assado no ponto exato Sem secar demais Muito bem trabalhadinho Quem dá o ponto pra gente É espinho ali em cima Ele começou a castanhar O kibia está Legal, está prontinho Pra gente consumir E o que a gente vai fazer agora Nosso arroz bacana aqui Olha que jóia que ficou o arroz Olha o alho Está vendo o alho Aí em cima Ele está ó Solto Bem trabalhado Vamos servir aqui Pra pôr ali do lado Nossa arrozinha aqui Bem bonito E vou pôr aqui no prato também Conseguindo falar Está enchendo a boca Mandar um beijão Pra Yasmin né Que mandou a foto Fiz a foto com ela Um beijão pra Yasmin Pra todas as crianças Que acompanham o programa Que sempre pede Pra eu mandar bife Me abraço As crianças me abraçam As crianças realmente gostam bastante Da gente né Gosto bastante do programa Gosto bastante da gente Beijão então Pra Yasmin E a foto Hoje quem mandou Foi o Alessandro Lopes De São Paulo Ele já fez o pene Com o tomate E por cima o filé Com creme de gorgonzola Quem está assistindo aí Quer mandar foto Já tem uma porção Mas manda mais foto De repente a gente põe Até mais de uma pro programa Continua mandando aí Que está ficando Muito legal tá E mais uma vez Um beijão pra Yasmin Minha fã que me encontrou Lá no casarão Ó Limãozinho aqui também né Assim E assim Aí Põe aqui pra cá Esse aqui Hã? Duas apresentações Pro mesmo prato Nesse aqui eu vou pôr uma Uma bicadinha de azeite ainda Ó Coisa linda hein Vocês viram Alguns bons truques Na hora de você comprar carne Na hora de você Hidratar o trigo E principalmente Na hora de você Abrir, rechear E assar Cortando pro azeite Penetrar E separar ele pra você Quando você tira Tá com esse Acabamento lindo Porque o que a gente quer É que você Coma bem E beba bem Pra ser muito mais feliz Aqui Cozinhando com o chefe Taíco Tchau 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 Tchau